Alô Brasil, convite especial pra todos vocês, domingo às dez da manhã, aqui na Rede Vida, o Amigos do Teodoro e Sampaio e Marcelo. Muita música, alegria pra você. Dez da manhã, domingão, Rede Vida, Marcelo, Teodoro, Teodoro e Sampaio. Vai ter quem mais? Marcos, Paulo e Marcelo e Gilberto e Gilmar. Vocês não podem perder, estamos aguardando vocês. Domingo às dez da manhã, Rede Vida, Amigos do Teodoro e Sampaio. Até lá, meu povo.